Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, queria cumprimentá-la por ter trazido este tema a debate hoje em plenário e por, desde o início, estar nesta causa que acaba por ser uma causa de todos, de todas as bancadas da oposição, só o Governo e os partidos da maioria, infelizmente, insistem em não ver o prejuízo que com esta teimosia acabam por dar ao país, às famílias e às empresas. E é um prejuízo enorme que se reflete no desemprego, que se reflete na destruição de muitas microempresas, porque nós sabemos que este tecido é essencialmente composto de microempresas, e é de lamentar olhar para aquela bancada do Governo e ver a ausência do Governo aqui neste Parlamento num dia como hoje. É de lamentar. Eu só espero, Sra. Deputada, que efetivamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a Sra. Ministra das Finanças, assim como o Sr. Ministro da Economia, estejam a assistir este debate, portanto, em direto pela televisão, porque não estar aqui numa questão essencial e que era evidentemente muito importante para o crescimento da nossa economia é de lamentar. E, de facto, esta medida é, sim, vista como um erro e um erro crasso. Aliás, o PS disse-o desde o início, desde o início apresentou projetos para que a taxa fosse reposta nos 13%. Infelizmente, a maioria continua sempre a negar esta possibilidade e, com isso, nós o que percebemos é que se continuam a destruir milhares de postos de trabalho. Aliás, basta olhar para este slide, Sra. Deputada, e reparar, eu, aliás, vou, como a Sra. Deputada conhece, eu vou mostrar aqui à bancada da maioria e verificar que entre 2011 e 2013 o crédito mal parado triplicou, Srs. Deputados, triplicou. E são duas mil empresas destruídas, duas mil empresas de 2012 para 2011. E, portanto, todos os países, desde a Suécia, a Irlanda, a Grécia, todos acham que este, o IVA mais baixo é fundamental. A própria Comissão Europeia considera isso. Só neste país, este governo e esta maioria continuam a insistir que é irrelevante e, portanto, o turismo continuará bem, mesmo decidindo de um setor fundamental como a restauração. Pois não é assim e bem sabem que não é assim. Aliás, há uma outra questão que eu também gostaria de pôr ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos de Cais, se ele cá estivesse. É que o Portal das Finanças continua nesta figura. Nesta figura as pessoas querem aceder ao Portal das Finanças, isto é, ter força com uma atitude de força com as inspeções que fazem, e muito bem, para combater a fraude e a evasão fiscal, mas não permitir que os contribuintes acedam a tempo e a horas ao Portal das Finanças, é porque há muito trabalho a fazer nesta área e esse trabalho não está feito. E, portanto, nós temos que dar meios para que os contribuintes paguem, para que os estoques também façam o seu trabalho e não assistir constantemente a esta paragem, a este mau serviço público que as finanças fazem. E, portanto, concluo, Sra. Deputada, dizendo-lhe que fez muito bem trazer este assunto a debate e nós também necessariamente iremos votar a favor do seu projeto. Obrigado.